Rapaziada, bom feriado aí a todos. Douglas, você está tão feliz com essa baixa das criptomoedas. Agora eu vou mostrar a vocês por que as estratégias de comprar com dólar cost average, por que diversificar a carteira, mitigar seus riscos é tão importante. Porque se você olhar minha carteira, ainda estamos mil reais positivo com toda essa loucura que aconteceu e sem ficar fazendo day trade. Corram, saiam, fujam de tudo isso. Mais uma vez, isso aqui não é conselho financeiro, cada um faz aquilo que quer, cada um pesquisa. Eu apenas trago para vocês informações do que eu pesquiso, do que está acontecendo no mundo das criptomoedas. E lembrando, desde 2011 até hoje, quem investiu em criptomoedas teve um rendimento anual médio de 200%. Então não é um investimento para você pegar, olhar uma semana depois e falar, estou rico. Não, é um investimento ao longo prazo. Por mais que tenha quedas no meio do caminho, a tendência é sempre de alta. E ainda tem muita coisa por acontecer. Como eu já falo a vocês, se vocês nunca baixaram a Binance, que é a corretora que eu utilizo aqui no canal, mostro a vocês tudo, querem entrar para essa minha lista de amigos que eu mostro com vocês, eu pego o seu ID, você está aqui na minha lista de amigos. Todos que baixam pela lista de amigos do Douglas, que baixam com o link que está aqui abaixo, podem me mandar DM no Twitter ou no Instagram, mandando o seu código lá do ID do amigo. Eu confiro, você está na minha lista. Tem todo o suporte aqui do canal para a gente te dar um apoio também. Mas vamos lá, eu vou mostrar minha carteira, vou mostrar tudo, a gente vai falar de tudo que está acontecendo. Vamos falar do novo staking bloqueado. Vamos falar do launch pool que está acontecendo, da nova moeda dentro da Binance também. Tem muita coisa. Ah Douglas, por que você usa a Binance? Porque a Binance é a mais fácil, para mim. É a maior do mundo nesse momento, para mim. Mais segura, com isso tudo que está acontecendo. E também, ela não fica mandando seus dados para a receita. Apesar de que você tem que fazer seu próprio imposto de renda e tudo mais. Se você está sacando muito dinheiro, tá pessoal? Abaixo de 30, 35 mil aí por mês de saque, você está tranquilo por transação. Mas vamos lá. Vamos conversar sobre o que está acontecendo, quais moedas eu estou ativado, como está minha carteira, por que eu não vendi tudo e por que eu acabei comprando mais e por que eu não perdi dinheiro. Isso se chama oportunidade e o dollar cost average. Então, se você não viu o último vídeo que eu falei, Dada Cardano, que eu falei do dollar cost average, você também tem que ver isso. Mas vamos olhar aqui um pouquinho no gráfico. O que está acontecendo? O Bitcoin deu uma subidinha legal e com isso levou o mercado todo. Isso aqui a gente está olhando o gráfico de uma hora, podemos olhar no de quatro horas também. Ele teve uma estabilidade aqui agora nos 39, 38, 37. Você vê que essa barreira aqui agora já está mais acalmada. O que eu digo para vocês, pessoal? Por que não é o final do bull market que a gente se diz assim, que é o mercado de crescente? Normalmente, quando ele entra num bear market, isso gráfico, todo mundo vai falar para você que sabe, que é expert. Ninguém sabe o que pode acontecer, tá? Sim, pode cair. Sim, pode subir. Essa é a verdade. A gente tenta identificar as coisas que são similares ao padrão de pessoas e tudo mais, mas assim, a verdade é verdade lá no fundo que tudo pode acontecer. Mas, referente aos anos passados, 2013 e 2017, quando teve a queda do bull market, entrada no bear market, a queda foi assim, subiu e caiu de uma vez. Não teve essa consolidação aqui que a gente está vendo agora. Então assim, não foi uma subida e queda de vez. Aqui os preços foram muito bem consolidados. Não foi só aquela tendência de queda. Então, por isso que a gente está achando que isso aqui é muito gerado pelas notícias que estão rodando aí, porque bancos internacionais estão tentando entrar em criptomoedas, por isso estavam tentando abaixar o valor. Elon Musk fazendo tweets do Bitcoin de várias coisas que eles já sabiam. Proibições da China que já foram feitas várias vezes antes. Então, a gente vê que tem muita manipulação aí no meio. E o mercado também não caiu tanto por isso, porque a galera achava, vai cair para 20 mil e o Bitcoin beirou ali 29, 30 mil e não baixou mais que isso. E naquele momento que chegou nos 29, 30, houve uma compra insana de grandes baleias aí. Mas vamos olhar aqui mais fácil. Eu gosto muito de utilizar o aplicativo, tá pessoal? Porque ele é bem didático. Então, agora a gente vai aqui para a transição, olhando no aplicativo com vocês. Vocês podem ver a minha carteira que agora eu estou com 25 mil. Para você que me acompanha aqui no canal, você sabe que meu investimento inicial há um mês e pouco, logo lá no topo tal, foi de 24 mil. Total, né? O que acontece? Eu entrei e isso é o certo para todo mundo, tá? Se você tem hoje 100 reais e você quer entrar com 100 reais em criptomoedas, você não vai entrar com 100 reais no mesmo dia. Você vai entrar com 25 mil no dia. Daí uma semana você vai entrar com mais 25. Daí uma semana você vai entrar com mais 25. Daí uma semana com mais 25. Isso se você quer comprar para você pegar um preço médio legal. Para você não entrar muito afoito e acabar se lascando. O que eu fiz? Eu fui dividindo em pequenas porções. E o que acontecia? Sempre que o mercado batia vermelho, tinha uma queda drástica aí um, dois dias, eu ia lá no vermelho e comprava mais. Então assim, hoje, hoje, minha carteira está sim com 25 mil geral. Eu investi 24, teve uma queda brutal. Teve uma época que a minha carteira, quando eu estava com 19 mil investido, ela bateu aqui 10 mil reais. Falei, minha nossa senhora, eu estou perdendo 50% do meu patrimônio. Mas lembre-se sempre, pessoal, segura o coração, segura as emoções, porque você não perde, por mais que o valor da moeda tenha mudado, você continua tendo aquela moeda na sua mão. E você só perde se você efetuar a venda dela para dólar ou para real. Aí sim, você vai estar concretizando aquela perda. O que eu fiz? Eu falei, cara, o mercado vai se acalmar e o mercado vai voltar. Não deu uma semana, o mercado voltou. E eu lá embaixo, quando eu vi que estava muito na baixa, eu falei, eu vou diminuir meu preço médio. Então, eu estava com 19 mil e eu entrei com mais 5 mil reais. Esses 5 mil reais já subiram e com isso, agora, hoje, eu tenho 25 mil. Então, assim, é balanceando sempre o seu preço médio. Vamos ver aqui no início, eu vou falar dessas duas coisas. O staking que está rolando aqui, vou mostrar a minha carteira e vou mostrar o Lanchpad também. No staking, na minha carteira, olhando aqui já com vocês, já subiu mais 200 reais. Ótimo. Se vocês olharem, ah, Douglas, você está preocupado em vender suas criptomoedas logo? Nem um pouco. Todas, todas as minhas moedas estão em staking bloqueado de 15 dias. Mas, Douglas, staking bloqueado, você não pode... Sim, você não pode mexer. Depois que você botou aqui, é bloqueado 15 dias, você não vai poder tirar. Mas, o que está acontecendo? Como está uma incerteza muito grande no mercado, quando você vai aqui em staking, várias moedas, várias, estão fazendo essa promoção. Por exemplo, a Matic, que é uma moeda que eu já tinha na minha carteira, se eu segurar ela por 15 dias, ela vai me dar 43% de juros ao ano. Lembre-se sempre que isso é ao ano. Então, para você saber quanto que você vai ganhar nesse período de 15 dias, que ela vai estar bloqueada, é como se você estivesse investindo na moeda, tá? Você divide esse valor aqui por 24. 12 meses, 15 dias, 24. Então, divide isso aqui por 24, vai dar aí mais ou menos 2% em 15 dias. 2% em 15 dias é muita grana, pessoal. É muita. Renda fixa é 2% ao ano. Qual o risco que você tem no staking bloqueado? O valor da moeda alterar. Por exemplo, se a Matic hoje vale R$1,00 e daqui a 15 dias ela valer R$0,90, você vai ter uma Matic, 0,02 a R$0,90, porque você vai ganhar aqueles 2% de juros durante os 15 dias que você segurou ela. Mas também a Matic daqui a 15 dias pode estar valendo R$1,10. Então, você vai ter R$1,10 vezes 1,02. Como eu já tenho uma moeda e eu não penso em vender, eu estou apenas fazendo um investimento a longo prazo em todas as criptomoedas que eu estou aqui, porque em geral, quem realmente ganhou dinheiro com criptomoedas não foram day traders, tá? Porque day trader pode mostrar para vocês que eles ganham e fizeram um trade foda, mas também tem muito trade que eles perdem e o cara tem que ficar ali o dia inteiro pesquisando. É um saco. Quem realmente ficou bilionário e tudo mais é quem pegou a moeda, acreditou aqui e falou vou segurar isso por 3, 4 anos. E aí sim, aí é um investimento. Você não se preocupa se o mercado cair muito. Por quê? Quando o mercado cair muito, e se cair muito, isso aqui meu está tudo travado por 15 dias. Se o mercado derreter, Bitcoin for a R$10 mil, o que eu vou fazer? Eu vou lá e compro mais, sei lá, R$10 mil em Bitcoin, porque eu sei que isso vai subir. Então, para mim, eu estou tranquilo, porque se subir, minha carteira está subindo. Se cair, eu vou lá embaixo e compro mais. E é isso que eu vou fazendo ao longo do tempo. E é isso que é o mais certo para todo mundo. Além aqui da Matic, por exemplo, isso aqui são promoções de 15 dias, porque se você olhar, por exemplo, no 30 dias ela só dá 11. Isso aqui é o normal. No 60 dias ela dá 13. No 90 dias ela dá 15. Mas como está sem certeza, Matic está dando 43, Atom 34, Abake 26. Entre outros aqui, tinha ADA também, não sei se ainda tem. A ADA está dando 17. Para ADA, que é uma moeda muito sólida, isso é muito juros. É muita coisa. A DOT também, que eu já tinha. Então, como está a minha carteira hoje? O BNB. Eu tenho 3 BNBs, que dá uns 6 mil reais mais ou menos, investido no Lunch Pool, que eu vou mostrar para vocês. Aí eu tenho TKO, Atom, Sol, DOT, Cake, Matic, tudo no Staking bloqueado. Ah, Douglas, por que você não botou as Matic todas? Porque aqui, quando vocês forem no Staking bloqueado, fica ligado nisso, tá, pessoal? 15 dias, fazer Staking agora. Fica ligado que tem um mínimo. Eu vou botar uma que eu não fiz aqui agora. Vamos supor a X, T, Z. Só para vocês verem. Mínimo, 1 e tem o máximo 120. Porque é tanto juros que eles não podem botar infinito o máximo aqui, senão o cara vai investir infinito nisso e vai ganhar muitos juros em cima. Quantinhas pequenas, aí 1 mil, 2 mil reais, você consegue botar de boa. Você não vai conseguir botar 100, 200 mil reais, porque aí já te bloqueia, beleza? Então esse é o Staking bloqueado, é o Staking de maior risco e se, ah, não, eu penso em talvez se der merda amanhã vender, aí você bota na poupança, que é flexível. Aí aqui dá um jurosinho bem menor, mas você pode tirar a qualquer tempo. E isso é o juros por ano, que é maior do que a poupança normal. De qualquer forma, você ainda tem a valorização da moeda. Mas os juros é sempre em moeda. Então, por exemplo, se ele está dando 1% de juros ao mês, depois de um mês, você vai ter 1,01 daquela moeda em referente ao que você apostou, que você fez o Staking. E aqui no Launchpad, está saindo uma moeda nova que se chama ATA. E é uma forma de criar liquidez para a moeda. Para isso, investidores que já tem BNB, BUSD ou DOT, que são essas três moedas aqui que eles estão aceitando nesse momento, para esse Launchpool, você pode investir igual eu fiz aqui, eu investi 3 BNB, dá uns 6 mil reais. E ele vai gerando para mim ATA de graça. Então, eu vou aqui, colheita pendente e vou colhendo. Ele está me dando ATA. Ah, Douglas, mas quanto que vale uma ATA? Que eu já ganhei aqui, eu comecei a investir nesse Launchpad que lançou ontem. Eu já ganhei aqui, quer ver? Vou na minha carteira, vamos em Spot, porque ela fica na carteira Spot. Eu já tenho 1,56 ATAs. Quanto que vale? Não sei, porque ela só vai ser lançada aqui dentro da Binance. A moeda está em processo de lançamento. Vai ser lançada no dia 7. Então, eu já estou acumulando, preparando para o lançamento dela. A hora que ela lançar, ela normalmente tem um gás legal aí. Eu posso vender, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu já tenho 1,56 ATA. Não é muita coisa, mas como a minha moeda está parada lá, o BNB, ao invés de deixar na poupança, eu ponho no Launchpool. E olha só, começo do vídeo até agora, em 10 minutos, ganhamos R$200. A gente não ganhou, pessoal, porque a gente não vendeu. Você só ganha quando você compra ou quando você vende. Ah, Douglas, como é que você vai conferir se eu baixei a Binance pelo seu link e se eu estou na sua lista de amigos para você me ajudar? Como eu disse, eu não sou conselheiro financeiro, mas eu ajudo a quem está aí colado comigo no canal. Quando você vai aqui em indicação, eu consigo ver aqui os meus amigos. Lista de amigos. E aí eu procuro pelo seu ID de usuário. Se seu ID está aqui, você está na minha lista de amigos, quer dizer que você baixou pelo meu link. Então é importante, se você quer ter acesso às minhas DMs no Twitter, no Instagram, perguntar e tudo, eu dou apoio, baixa pelo link aqui porque você também dá uma ajuda aqui para o canal, beleza? Não vai te custar nada, mas você ajuda a gente que está aqui no canal. Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse só para conscientizar todo mundo. Tranquilo, se você vai investir a longo prazo, isso aqui dá muito, muito certo. Se você está pensando em comprar hoje para vender daqui a uma semana, sai fora, porque não é isso que você quer. Sempre invistam apenas aquilo que você está disposto a perder. Não vai vender a casa, o carro e querer investir para ficar milionário, porque isso é o maior erro que pode acontecer, que no desespero, quando você vê tudo derretendo, você vai querer vender e aí que você perde muito dinheiro. Então, investimento a longo prazo, criptomoedas, qualquer dica, qualquer coisa. Eu desapareço às vezes para dar uma acalmada para todo mundo, para também não influenciar muito vocês a fazerem uma coisa errada, mas sempre lá no Twitter, no Instagram, eu posto algumas coisas, então já segue, redes sociais estão tudo aí embaixo. Agradeço a todos, continuem treinando e fui! Fui!